Três sonhos, bem-vindos, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém! Isso aí, viu que o Senhor mora, estamos adorando o Senhor. Aleluia! 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 Senhor te quero amare Senhor te quero Quero comigo a voz Senhor te quero Amare Senhor te quero O lugar de Amare Senhor te quero Seu sinheiro, eu convido a honra, seu sinheiro Quero tocar, se tocar, se eu quero Seu sinheiro, eu convido a honra, se eu quero Aleluia, glória a Deus, amém?